A Rádio Rio de Janeiro, a Elissora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai Celso nos guarde, nos abençoe. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e mais consistente na direção dos valores espirituais que viremos a conquistar e que nos aplainarão o caminho para a verdadeira felicidade que somente é conquistada pela evolução espiritual. Hoje, aqui estamos para estudar as perguntas 806 e 807 de O Livro dos Espíritos, contido no capítulo da Lei de Igualdade. E temos aqui Guilherme, que o Senhor continue nos abençoando sempre. E temos aqui o Tio Ramatinho. Da mesma forma, que o Senhor continue nos abençoando sempre. E vamos estudar. Hoje é um dia bastante especial. Eu já citei muitas vezes o Tio Ramatinho em várias vezes que eu falei em público, porque ele tem uma capacidade de raciocínio bastante interessante em termos filosóficos, embora seja muito mais matemático do que filósofo. Mas considerando que a história da humanidade tem diversos filósofos matemáticos, então não é de surpreender. Mas a primeira pergunta será formulada para Guilhermina. Na pergunta 806, Kardec formula aos Espíritos a seguinte questão. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? É, inclusive é interessante que começa com o subtítulo, que é desigualdades sociais, a gente vai discutir isso. Desigualdade das condições sociais seria uma lei da natureza? Não. Por óbvio, é obra do homem, não de Deus. O que você diria mais a respeito disso? Porque Deus não, absolutamente na sua infinita bondade e justiça, ele não teria, ele não traria desigualdades especificamente para A, B ou C. O homem divide, Deus une. Sempre. Essa desigualdade, na pergunta 806A, essa desigualdade desaparecerá algum dia? Eu vou primeiro ler a resposta dos Espíritos e faço o comentário, que essa é mais comprida. Só as leis de Deus estão eternas. Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Só o Espírito é mais ou menos puro. Isso não depende da posição social. Então, lembrar quando foi feito, quando os Espíritos responderam isso a Kardec, que é a realidade social da época, que era bem diferente da que temos hoje, mas que são perfeitamente factíveis como hoje. Podemos trazer para a nossa realidade de hoje de uma maneira muito tranquila. E aí ele diz exatamente isso, quando ele pergunta se a desigualdade desaparecerá algum dia, e aí é uma coisa, em princípio, dúbia, mas sem conseguir raciocinar, a gente vê que isso é perfeito. Só as leis de Deus são eternas, ou seja, a desigualdade, um dia desaparecerá. Só que por condições bem diferentes daquelas que a gente imagina hoje. Porque ele diz, ele pergunta, não vê que a desigualdade diminui pouco a pouco? Na época de Kardec, você já vinha uma modificação, lembre-se, o momento iluminismo, etc. Então, você já tinha uma mudança da sociedade bem visível, bem perceptível. E aí ele diz que a desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Isso aí vale para hoje, isso vale para a atualidade, isso vale para todo o raciocínio. Aí sim, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, quando eu achar que eu sou, eu mereço, e o outro não, quando eu achar que eu sou suficientemente bom e importante para que o outro não tenha os mesmos direitos que eu, logo, quando isso deixar de predominar, restará apenas a desigualdade de merecimento. Eu faço por onde merecer, então eu recebo em consequência de acordo com aquilo que eu fiz por merecer, e não aquilo que eu recebo por mérito de estirpe, por mérito de categoria social, por mérito de situação financeira, por mérito de qualquer outro mérito que não seja o meu merecimento pessoal. E o merecimento pessoal diz especificamente a fim eu e Deus. E aí sim. É interessante a frase final da resposta. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Isso fecha. Porque o espírito é mais ou menos puro de acordo com o seu comportamento e com o seu merecimento. Com aquilo que faz, com aquilo que constrói, com aquilo que consegue destruir de ruim de si, aí sim ele alcança merecimento. E aí sim a desigualdade começa a diminuir em função disso, do próprio comportamento humano. Só para... Eu estava pensando aqui uma coisa. Nós sabemos que os nossos deveres começam quando terminam os nossos direitos. Deveríamos saber. Não. Onde começa? Sim. Lá vem a carbonária. Não, deveríamos saber, claro. Isso aí é óbvio. Mas é interessante você parar e refletir uma coisa. Que quanto mais puro o espírito, mais ele tem consciência dos deveres. E mais ele tem consciência também dos direitos do outro. Sabe? A clareza vai ficando cada vez maior. Exato. É interessante observar isso. Mas, Renatinho, o que você me conta a respeito disso daí? É, o Jesus traduziu, né? Quando disse, a cada um segundo as suas obras. E a questão do orgulho e do egoísmo é que faz com que a gente atribua as nossas obras a um valor muito maior do que a do outro. E eu estava aqui há pouco, estava ouvindo a rádio, e alguém estava falando sobre a questão de negociação. E as características para uma negociação, né? O respeito que você tem que ter com o que pensa diferente de você. Na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai compreendendo, como a Guilhermina falou, esse direito, né? A gente passa a não dar excessivo valor ao que a gente tem e aumenta o valor do outro. A evolução propicia isso. Ou seja, nós poderíamos dizer que a desigualdade desaparece de acordo com a evolução espiritual do indivíduo e, consequentemente, da sociedade? É porque a sociedade é o indivíduo, né? O conjunto de faz. Então, é a melhora de cada um de nós, vai começar por cada um de nós que vai melhorar a sociedade. Nós fomos ela. Posso dar uma parte? E na medida que a gente percebe, a gente compreende, fica óbvio, que a sociedade é uma personalidade, né? É um ente coletivo e que só mudará na medida em que se for mudando individualmente, aí a gente pergunta o que a gente pode fazer? Começar a mudar a si próprio. Mude-se. Trabalhe e mude-se. Porque aí, pelo menos, você vai estar contribuindo de alguma forma. Um dia vai acontecer. E como o João disse, quanto mais evoluído, ele se preocupa mais com o outro e não consigo, consigo próprio. Mas acho que é uma... o que eu falei não é um raciocínio meu. É não, é claro. É uma coisa que os próprios espíritos ensinam está dentro da resposta. É isso. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Claro. Você vê, por exemplo, tem aquela pessoa que é uma serviçal dentro da sua casa. e é uma pessoa de uma capacidade de trabalho enorme. Basta essa pessoa ficar doente e a sua vida se desarvora completamente. Por que que essa pessoa é diferente? Porque ela tem uma capacidade de trabalho maior do que a sua. E quem tem maior capacidade de trabalho? Um espírito que tenha uma bagagem evolutiva maior. Socialmente falando, a pessoa que presta serviço está em uma condição subalterna a sua. Mas em contrapartida ela tem uma bagagem espiritual maior. E é aquela pessoa que está sempre sorridente que está sempre de boa vontade não é isso? E está sempre alegre por servir e que se torna amada por todo o mundo pelos méritos próprios que tem. Jesus traduziu, né? Aquele que quiser ser o melhor seja o servo. Seja o servo. Aquele que serve, né? É. Exato. A gente para e pensa não é uma questão de ter diversar e sair do tema do estudo. mas é reafirmar acima de tudo que nada é forçado pelas leis divinas. Nós é que vivemos as experiências e mudamos pela nossa própria vontade. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. Então fechando o nosso estudo de hoje o tio Renatinho vai me responder a essa pergunta 807 que se desdobra em uma outra pergunta anterior que se desdobra também em uma outra pergunta ainda anterior. Aí eles vão perguntar por que esse desdobramento de uma pergunta indo a outra e a outra e a outra? Muito simples, gente. Nós estamos vivendo uma época em que nós temos que aprender como Kardec agiu didaticamente. Ele formulou as perguntas de acordo com as suas características de professor traduzindo as dúvidas de todos e sequenciou as perguntas de tal maneira que pudessem todos compreender. Os Espíritos em contrapartida pegando a referência de uma resposta vão a outra pergunta que por sua vez puxa a outra pergunta. Mas por quê? Porque todo o processo de aprendizado está contido dentro de um único perfil que é o ensinamento a respeito dos valores espirituais que os Espíritos vêm nos trazer. Vamos por favor na pergunta 807 então que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para oprimir os fracos em benefício próprio? Vou ler primeiro a resposta dos Espíritos. Merecem anátema ai deles serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Aí tem a referência a 684 mas comentando rapidamente todo tipo de abuso traz sempre consequências fortes para a gente. Vamos lá para a 684 a 684 diz o seguinte que pensar dos que abusam de sua autoridade impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. É um outro abuso a resposta dos Espíritos é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores porque transgride a lei de Deus. E aí a gente fica imaginando hoje a gente às vezes pretende e entende ocupar posições de mando e a gente não tem ideia da responsabilidade que isso acarreta. traz muita responsabilidade o mando a posse e depois mais na frente vai se falar um pouco disso quando se pergunta sobre as provas da pobreza e da riqueza. Normalmente a gente quer muito essas questões mas a gente não pede e não tem ideia da responsabilidade que elas trazem. E essa questão fez uma referência a 273 acho que uma vai corroborando da outra a 273 diz o seguinte um homem que pertence a uma raça civilizada poderia por expiação reencarnar numa raça selvagem? A resposta dos espíritos sim mas não depende do gênero da expiação mas depende do gênero da expiação um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá por sua vez tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros aquele que exerceu o mando em certa época pode em nova existência obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade é uma expiação que Deus lhe impõe se ele abusou do seu poder um bom espírito também pode querer encarnar no seio daquelas raças ocupando posição influente para fazê-las progredir trata-se então de uma missão isso é o que a gente vem falando e às vezes os nossos conflitos psicológicos nos remetem ao passado a existência às outras que a gente fala assim eu acho que eu fiz alguma coisa nessa direção porque o que está me acontecendo agora não está vindo do nada então é essa lei que era justa infinitamente justa e quando a gente não está entendendo alguma coisa que nos está ocorrendo para dar uma refletida olha para os nossos sentimentos aquela questão incomoda a gente é porque está com a gente ainda a gente ainda não resolveu e Hermina é é é bem meio óbvio mas nem sempre o óbvio é o óbvio né é o seguinte ele coloca muito claro ai deles superioridade de posição social pro primeiro fraco em benefício próprio ainda em benefício próprio seja esse benefício inclusive o próprio prazer porque não necessariamente ele ganha nada com isso na maioria das vezes ele não ganha nada com isso ele pode ganhar em termos de ascensão social mas concretamente não ganha nada com isso então eles serão interessante que a resposta da 807 é bem objetiva e a transcrição das outras é que escreve né serão oprimidos por sua vez renascendo numa existência em que sofrerão tudo que tiverem feito aí tem o seguinte ok ele pode renascer compulsoriamente ou voluntariamente se renascer voluntariamente já tiver condição de renascer voluntariamente de repente ele até aproveita melhor a oportunidade que virá sendo oprimido sofrendo aquilo que fez sofrer o outro e aí realmente é adquire a compreensão e o aprendizado necessário que se fizer agora tem o seguinte tem a criatura que renasce compulsoriamente oprimido porque oprimiu e fica extremamente revoltado por isso e espera e negocia e age de qualquer forma para poder ainda nessa existência obter condições para oprimir outros independentemente daquele que o oprime porque normalmente nem sempre ele tem condições sociais financeiras etc para oprimir aquele que o oprime mas em compensação é aquela história eu quero ser ter poder suficiente não para ajudar aquele que é oprimido como eu não eu quero ter poder suficiente para oprimir outras pessoas para usufruir das vantagens mil aspas daquilo que o poder lhe traz e não está adiantando nada essa criatura vai ter que voltar e voltar e voltar até compreender que é realmente absorvendo o aprendizado da experiência de oprimido que não é por acaso que se ele está vivendo a experiência do oprimido porque realmente a lei de causa e efeito se faz presente independentemente da nossa vontade porque se a gente fez a gente cumpre agora aproveitar a oportunidade deste momento de ser oprimido para refletir em cima como você disse o que eu andei fazendo para poder passar por isso já dá para refletir agora o grande perigo que é a grande armadilha da sua própria inferioridade porque aí volta a velha história do orgulho como ousa me oprimir como eu que sou apenas fantástico estou sofrendo sobre isso então é aquilo querido se está sofrendo reflete pensa ora pede para os companheiros te ajudarem para poder entender a situação mas não nem pensa nem na possibilidade de ter mais poder para poder oprimir o outro que é infelizmente o que ainda acontece é os dois exemplos que a Guilhermina deu no primeiro quando você retoma os vícios de opressor e você sente prazer nisso sim e você fica excessivamente incomodado exato e no segundo caso é aquele que já entende que não que não é por aí não é por aí e aí ele começa a compreender ele aceita melhor as adversidades isso e constrói em cima disso constrói então gente na verdade toda essa questão que é levantada na pergunta 807 se nós analisarmos sobre o ponto de vista meramente da unicidade das existências é uma pergunta quase que absurda com certeza mas analisando sobre o ponto de vista da reencarnação nós vemos aí a justiça divina se fazendo presente agora vale também nesta reflexão uma coisa nós pedimos para reencarnar e muitas vezes vamos reencarnar com quem com as pessoas que provavelmente oprimimos ontem e aí nós não aceitamos nem entendemos as dificuldades de relacionamento que essas pessoas têm conosco e às vezes essa pessoa que tem problema de relacionamento conosco é um filho é um irmão é uma filha é a esposa é um pai a mãe e aí nós passamos poxa vida eu joguei pedra na cruz não jogou pedra na cruz não você simplesmente desobedeceu as leis divinas meu amigo e hoje você pediu ontem antes de reencarnar para vir junto com aqueles que você oprimiu para resgatar e dê graças a Deus estar junto com eles e mais ainda se forem pessoas que você não somente oprimiu mas também desencaminhou para o erro e para o crime não tem jeito se hoje você tem consciência da lei divina é porque te foi dada a oportunidade de aprender e estar te sendo dada a oportunidade de em contato com eles você dar o exemplo porque a palavra pode como ver mas o que que arrasta um exemplo deixa eu fazer um comentário rapidinho aí você aí quem eventualmente está nesse exemplo ah mas eu estou fazendo o meu melhor mas eles não não fazem não mudam é problema deles e Deus o seu problema é você e Deus faça a sua parte que louvado seja nosso senhor Jesus Cristo e que possamos fazer o tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme consistente e rápida na conquista dos valores espirituais que nos levarão a verdadeira felicidade graças a Deus graças a Deus graças a rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês Antônio de Pado Barbosa e Marta Batista Olá meus amigos bem vindos todos aqui ao nosso programa luz na penumbra no qual nós estudamos o evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec nós ainda estamos no capítulo 16 que é um capítulo longo não se pode servir a Deus e a mamão estamos agora vamos dar entrada nas instruções dos espíritos porque o último comentário que nós analisamos aqui nos programas passados foi um comentário do próprio Allan Kardec a desigualdade das riquezas agora vamos estudar as orientações dos espíritos e nesse final de capítulo há diversas recomendações aqui mostrando pra nós a importância que existe nas riquezas ditas materiais ou seja é um assunto que deve ser tratado com carinho sem aquela coloração de preconceitos entendeu coisas preconcebidas que geralmente se imputa as pessoas que detêm a riqueza cada um tem seu papel aqui na nossa humanidade aos que detêm a riqueza temporariamente aos que não detêm aos que tem que trabalhar para oferir a riqueza outros só servem para administrar há várias maneiras de nós aprendermos a lidar com a riqueza e todos nós vamos ter que passar mais e domastagem por esse crivo de saber usar a riqueza não é saber gastar a riqueza saber usá-la de modo que ela realmente possa exercer o seu papel importante para a nossa humanidade então como sempre está aqui conosco Marta Batista que vai iniciar esse estudo das instruções dos espíritos aqui com a verdadeira propriedade que se inicia no item 9 e na técnica está como sempre nosso amigo Pablo Martinho vamos lá tratar da riqueza vamos tratar da riqueza e vamos aprender como é que a gente pode interagir com ela qual é a forma correta e dessa maneira eu acho até que a gente não vai mais falar e pedir o que a gente sempre fala e pede nossa eu queria se eu ficasse rico eu ia fazer assim ia fazer assado a gente já vai ter mais ponderação porque a gente sabe que aquele que detém a riqueza tem uma tarefa a cumprir e a tarefa é uma tarefa não é muito não é das mais fáceis então a gente já vai ter mais ponderação entendendo vendo a riqueza de uma forma mais madura e mais espiritual então vamos ver o que o espírito pascal que recebeu essa mensagem veio através dele chegou em genebra em 1860 e tem como tema a verdadeira propriedade e é muito interessante esse tema porque ele é determinante para que a gente consiga entendendo a verdadeira propriedade no que consiste nós então agirmos de forma diferenciada e sermos mais equilibrados e sermos mais justos até mesmo na prova que você está detendo nessa atual encarnação caso seja a prova da riqueza então você vai entender melhor você não vai ter mais aquele olhar material para a riqueza então vamos ver ele começa dizendo verdadeiramente o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo nossa isso já muda tudo porque a gente ouve pessoas com muito dinheiro dizerem o que elas dizem não peraí o dinheiro é meu faço com ele o que eu achar melhor não posso fazer nada foi Deus que me fez rico e aí você fica ouvindo aquilo e mesmo que você já saiba tudo isso que você aprendeu com a doutrina você fica na sua e pensando se deve falar alguma coisa ou não ou deixar que a pessoa faça o seu caminho de aprendizado individualmente então a gente entender qual é a nossa verdadeira propriedade entender que a riqueza foi dada uma oportunidade de você passar por aquela prova mas ela não é sua a riqueza não é sua a riqueza pertence a Deus as questões materiais pertencem a Deus que faz dela aquilo que ele julga melhor mais apropriado para aquele roteiro evolutivo daquele espírito então a gente entendendo que a riqueza não é nossa mesmo que tenhamos feito tudo para consegui-la em termos de inteligência e de aptidão mas ela está temporariamente nas nossas mãos nós somos usufrutuários então ele segue o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir ele desfruta durante a sua permanência na terra mas visto que é forçado a abandonar tudo isso ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real então isso muda tudo então o que é que ele possui nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma a inteligência os conhecimentos as qualidades morais então o que que a gente percebe que o objetivo aqui é outro totalmente diferente você pode sim usufruir caso você esteja na prova da riqueza você pode usufruir as benesses que a riqueza te proporciona mas entendendo que é apenas um usufruto e que você não pode se escravizar a essas questões materiais porque ela foi colocada nas tuas mãos para que você desse um retorno porque com certeza você deve ser uma pessoa que já desenvolveu em existências pregressas uma capacidade de gerir aquele dinheiro de multiplicar os talentos no sentido de que você vai fazer com que aquela riqueza possa gerar frutos bons frutos para a sociedade aí você vai ter uma sociedade mais equitativa você vai ter uma sociedade mais justa enfim mas sempre nos moldes daquilo que nós aprendemos aqui em capítulos anteriores e até mesmo nesse capítulo quando ele explicou que essa divisão justa de uma sociedade justa não é uma divisão exatamente igual para todos ou seja você não pode dividir o dinheiro que existe no planeta para toda toda a sociedade do planeta você não pode dividi-lo dividi-lo exatamente em partes iguais porque não vai ser suficiente nós já vimos isso então essa sociedade mais justa vai ser no sentido de atitudes humanizadas então você vai ser o patrão e aquelas pessoas muitas delas vão ser os teus funcionários mas você vai ser um patrão justo você vai ser um patrão humano e que logicamente aquele que se esforçar você vai dar todas as oportunidades esse é que é esse é que é um trabalho de caminhar com uma sociedade mais justa entendendo que a verdadeira propriedade não é essa que nós pensávamos antigamente a verdadeira propriedade material é de Deus e cabe a ele realizar essa divisão de quem vai ter a oportunidade em cada existência e ele segue dizendo eis o que ele traz e o que leva consigo quer dizer só o bem que ele fez toda a visão de conhecimentos e de qualidades morais a serviço do próximo é isso sim é que nós vamos levar para o mundo espiritual agora as riquezas mesmo que você tenha sido o homem mais rico ou a mulher mais rica do planeta vai ficar tudo aqui e é possível até que a sua família não tenha a mesma competência e venha a usar de forma inadequada e a família perder tudo isso pode acontecer e acontece a gente vê então isso mostra mais uma forma de mostrar que as coisas materiais não nos pertencem e ele segue eis o que ele traz e o que leva consigo o que ninguém tem o poder de lhe tirar e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste quer dizer é algo para a gente pensar o que eu tenho que fazer para o meu filho o que eu tenho que deixar para ele será que é a herança de vários imóveis claro se você é rico e pode deixar um imóvel para o seu filho ótimo que ele já começa a sua jornada como adulto com uma certa facilidade mas o que realmente você deve se preocupar em deixar para o seu filho são esses bens que ele poderá levar para o mundo espiritual que é a inteligência através do desenvolvimento do intelecto através do estudo os conhecimentos que são a consequência desses estudos e as qualidades morais quer dizer as virtudes que você vem a desenvolver sobretudo aquela que engloba tudo que é a caridade se você puder ser caridoso numa reflexão sobre uma avaliação acerca de alguma coisa que esteja acontecendo essa é que é a perspectiva que você deve conferir as tuas reflexões aos pontos que você vem a enfrentar na tua vida e ele diz unicamente do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que ao chegar na terra porque do que ele houver adquirido em bem resultará sua posição futura quando um homem vai para um país distante ele arruma sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis quer dizer se você vai para um país frio não adianta você levar um biquíni nem uma sunga você tem que levar casacos tem que levar agasalhos procedei pois da mesma forma em relação à vida futura fazei provisões de tudo que nela poderá vos servir ao viajante que chega a um albergue se ele pode pagar é dado um bom alojamento ao que tem menos recursos é dado um não tão bom quanto o primeiro e aquele que nada tem é deixado ao relento assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos o seu lugar depende das suas posses mas não é com ouro que ele pode pagá-lo ninguém lhe perguntará quanto quanto tinhas na terra que posição ocupavas eras príncipe ou operário no entanto lhe será perguntado o que trazes então quando nós vamos ao livro dos espíritos nós percebemos que kardec pergunta aos espíritos sobre o que nós encontramos quando chegamos daquele capítulo que trata do retorno do espírito da vida corpórea ao mundo espiritual e aí ele nos mostra o que realmente o espírito vai encontrar no seu retorno e aí ele diz assim que pensar da opinião de que a alma após a morte retorna ao todo universal isso aí é algo importante para a gente entender também que isso tiraria a individualidade do espírito então ele pergunta é a alma não leva nada deste mundo nada nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor segundo o emprego que tenha dado a vida quanto mais pura para ela for mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra então imagina o espírito que não se preocupou em fazer reservas morais achando que bastava ele ser rico e ser um bom gestor das finanças para que ele então tivesse um retorno ao mundo espiritual tranquilo e ainda se achando justo que isso acontece demais e na realidade ele chega lá dependendo da da maneira como ele encarou as questões da vida material ele vai chegar lá com uma bagagem vazia e aí ele disse que aí não vai ser doce a sua chegada vai ser amarga porque na realidade ele apostou fichas em algo que não era o alvo exato do do ambiente então é importante que a gente se lembre disso não vão nos perguntar o que nós tínhamos na terra a posição que nós ocupávamos até mesmo uma posição religiosa mesmo você sendo espírita se você ocupou posições estratégicas no movimento espírita ou na religião que você escolheu e segue ninguém vai perguntar isso se você era apenas um ouvinte ou se você era o padre ou o pastor ou o expositor ou o diretor de uma instituição não nada disso vai interessar o que vai interessar é o que você fez com a questão das virtudes o bem ao próximo e aí a pergunta é o que trazes não se calculará o valor dos seus bens nem dos seus títulos mas a soma das suas virtudes e de acordo com esses cálculos o operário pode ser mais rico que o príncipe olha que interessante né então a perspectiva da avaliação em relação a você e o que você fez da riqueza né que é justamente o que ele quer mostrar para nós a diferença entre a verdadeira propriedade e a propriedade que não é real é justamente em cima disso né é a soma das virtudes e não o elenco dos seus títulos que é isso que vai ser avaliado e ele segue inutilmente o homem alegará que antes de deixar a terra pagou em ouro a sua entrada olha quem o religioso que trabalhou nesse patamar nesse tipo de condições materiais materializando o espiritual né que é oferecendo e garantindo a condição de você ter um espaço no céu isso é muito complicado porque olha só ele diz aquele que alegou que pagou agora imagina aquele que alegou que pagou pela entrada no céu já está numa situação difícil agora aquele que prometeu e garantiu ainda deu aval não está garantido se bobear fez até certificado de propriedade mas existia isso existia você comprava a indulgência e recebia um documento foi contra isso que o Lutero se insurgiu exatamente agora imagina a situação desses religiosos né que fizeram esse tipo de promessa e levaram os seguidores né de boa de boa fé que logicamente eles não tinham tanto conhecimento e estavam de boa fé acreditando na boa fé desse eles iam de cidade em cidade naquela época na idade média oferecendo esses títulos garantindo a pessoa entrada no céu desde que cumprisse algumas coisas como os donativos doações lá pra instituição religiosa e davam aquele atestado de que você guardava aquilo como garantido que você não e absolvia você dos pecados todos e dava um documento foi contra isso que o Martins sem dúvida e muito bem colocado pena que as propostas do Lutero se perderam infelizmente porque de novo as pessoas entraram por essa materialização do espiritual então ele diz que é inútil o homem alegar isso pagou em ouro que pagou em ouro a sua entrada pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados mas ganhos com o bem que se fez que com a moeda terrestre ele poderia comprar terras casas e palácios mas ali tudo se paga com as qualidades do coração olha que interessante não é muito mais justo a gente não deveria ficar muito mais feliz com essa possibilidade mas muitas vezes nós ao longo da jornada evolutiva a gente se coloca como preguiçoso e aí vocês ah meu Deus do céu ai é muito difícil por exemplo ele está dizendo que eu devo perdoar ah eu não consigo eu não consigo deixar de de superar aquela mágoa de alguém que me fez muito mal enfim então ele prefere alegar tudo isso sabendo que no fundo isso não tem nenhuma razão nenhuma racionalidade né mas ele prefere do que encarar né o esforço da transformação que é necessário para que você faça o bem ao próximo para que você desenvolva essas virtudes esses talentos que são os talentos que você deve multiplicar então ele diz és rico dessas qualidades as qualidades do coração ser bem-vindo e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam olha isso inclusive é um acalanto para aqueles que estão na prova da pobreza por que? que a gente sabe que no mundo na nossa sociedade humana aqui na terra as pessoas dão mais valor e tem mais digamos tolerância né e simpatia para com aqueles que detêm riqueza e poder e não dão a menor importância àqueles que estão na condição de subalternidade ou que estão em condição de pobreza nessa atual existência e aí é algo que acalanta o teu coração né mas o Marta veja bem voltamos àquela história do capítulo 2 que trata do ponto de vista sim da vida futura porque o que causa para nós dificuldade é aceitar a história da vida futura a mudança de ponto de vista porque nós vamos ter que abrir mão de tudo que a gente está usufruindo há milênios as riquezas os bens materiais as poses os nossos gostos desejos nosso jeito estão há milhares de anos convivendo conosco então de uma hora para outra a gente recebe essa informação de que não isso não é assim não vale isso não vale nada na vida futura aí é um fica um dilema poxa para eu aceitar a existência da vida futura eu vou ter que abdicar de tudo isso que eu estou sofrindo até hoje mesmo que seja uma coisa assim meio periclitante posso não ter amanhã mas o risco eu vou ter que voluntariamente abdicar desse pensamento que é tão bom tão gostoso essa sensação de possuir as coisas e visando uma perspectiva de que na vida futura vai ser melhor é difícil para uma pessoa comum normal abrir mão é preciso que a pessoa esteja realmente convencida disso ou tenha sofrido muito para poder se forçar a mudar de pensamento você pode fazer isso porque sofreu muito e começou a entender que aquilo tudo que você achava que era felicidade não era perdeu tudo e às vezes não vale nada ou você tem que o seu raciocínio tem que aceitar tem que ter muita fé para aceitar isso que ele está dizendo sem dúvida lendo o papel aqui a gente lê e entende lógico que ele está falando aqui é lógico mas o negócio faz muito mais sentido pelo que a gente vê no dia a dia mas praticar isso é muito difícil para qualquer um de nós qualquer um de nós vai ter essa dificuldade por isso que eu não fico muito preocupado de vez em quando não agir assim sim porque é difícil para qualquer um estar convencido que tem que fazer é verdade pensar na vida futura nas boas ações nas virtudes no avanço intelectual muita paz a todos muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora